Meteoro Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Eu quero que vai! Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Exposão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, quando é bom poder te amar Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho não me acorde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Tão veloz quanto a luz Pelo universo eu viajei Vem me guia, me conduz Que pra sempre te amarei Só vocês agora, vai! Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Ah, como é bom poder te amar Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Essa música, tudo o que você quiser Faz parte da minha vida Por causa da minha filha Ela me emociona Me faz lembrar de coisas boas Lembra meu avô Bate uma saudade muito grande Ele que me ensinou tudo o que eu sou hoje Me lembra o meu marido Márcio Ele me deu o sobrenome dele E é muito bom acordar com ele todo dia E estar com ele esse tempo todo Joga a mãozinha no céu e vem Canta com o coração assim, vem Tem dias que eu acordo E aí? 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 Coisa linda demais É que tem gente Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Joga a mãozinha no céu e vem Eu! Eu! E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tenho perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ver Joga na palma da mão e vem Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Aponta pro céu Assim vem E canta aí que eu quero ouvir Eu troco minha paz Por um beijo seu Na guitarra Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Joga a mão E solta a voz Vai Só os anjos cantam comigo Se vocês me permitirem Eu gostaria de filmar vocês Pra colocar no meu Instagram Pode? Então vamos fazer um negócio Que eu sempre quis fazer Aqui no Multishow Atenção galera do Multishow Desliga tudo as luzes vai Deixa tudo escuro Vamos fazer o seguinte Pega o celular Pega a lanterninha O que você tiver aí Que acende Acende E joga pro céu assim Vamos transformar isso aqui Num céu estrelado Pra galera do Multishow Se arrepiar com a gente cantando Vai Joga pro céu Galera dos camarotes também Vem Até o finalzão lá Joga pro céu Afinal A gente esperou tanto Por esse momento Eu não é Esqueça todos os seus problemas Nesse momento Que fique dentro de você São as coisas boas Desse mundo E vem O amor É por isso que você tem que ter Por isso que eu amo vocês demais Sinais me ajudam E ninguém no mundo vai fazer As vezes escondei As vezes escondei Saiu o chão Assim vai Vi seu sorriso em meu sonho Segui seu rastro na areia do deserto Eu escuto em sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um louco meio obcecado Pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca ter te tocado E que retentia A pena no fundo Sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes que eu me enxergo e souber Que no fim da estrada uma luz parece ser você Sinais me ajudaram Sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer Eu me sentir de novo assim Sinais me ajudaram Sinais me ajudaram Um lugar tão longe As vezes escondei Num farol e uma ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer Vi seu sorriso em meu sonho Cheguei seu rastro na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um louco meio obcecado Pra te encontrar Em algum lugar E mesmo sem nunca ter te tocado Me pertencia Bem lá no fundo Sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes que eu me enxergo e souber Que no fim da estrada uma luz parece ser você Sinais me ajudarão a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer Eu me sentir de novo assim Sinais me ajudarão a perceber Sinais me ajudarão a perceber Sinais me ajudarão a perceber E ninguém no mundo vai fazer Eu me sentir de novo assim Sinais me ajudarão a perceber Às vezes escondem Num farol e uma ilha numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer Já pensou se a gente for Já pensou em transformar A nossa amizade em um lindo amor de mim A tensão é tudo o que a gente faz Já somos mais felizes que muitos caras Você já tem uma mulher que já começou Eu tenho uma proposta para ti Eu, você, dois filhos de cachorro O senhor, um seu irmão, um seu de agosto E aí, o seu corpo é lá Eu, você, dois filhos de cachorro O senhor, um seu irmão, um seu de agosto E aí, o seu corpo é lá E aí, o seu irmão, um seu de agosto E aí, o seu irmão, um seu de agosto Eu, você, dois filhos de cachorro O senhor, um seu irmão, um seu de agosto E aí, o seu corpo é lá Eu, você, dois filhos de cachorro O senhor, um seu irmão, um seu de agosto E aí, o seu irmão, um seu de agosto E aí, o seu irmão, um seu de agosto E aí, o seu irmão, um seu de agosto Eu, você, dois filhos de cachorro E aí, o seu irmão, um seu de agosto E aí, o seu irmão E aí, o seu irmão Levanta a mão e grita aqui O que é que me dão forças Pra continuar a cada dia, sabia? Pode ir Pode ir Pode passar Não quero passar Não quero passar Pode ir Pode ir Não quero ser Não vou pensar Se queimar Não quero passar Não quero passar Não quero passar Você não sabe o que é amor A LADILI Use mais do per从, não fali De nós dois encontros, se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar a você Eu não tenho moral pra vir dizer que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal E o que eu sofri, espero que eu sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro, não fique aí pensando Que eu gire em torno do seu morro Não vamos mais se enganar Tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro, nunca mais Nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal E o que eu sofri, espero que eu sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Olhando em meu olhar Você vai perceber que não há mais tempo pra nós dois Eu te amei do jeito mais profundo que alguém pode amar outra pessoa Mas a visita de você acabou Acabou Sai do chão assim, vai Pode ir, tudo bem Vai Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal E o que eu sofri, espero que eu sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal E o que eu sofri, espero que eu sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Saí cantando do chuveiro Eu sou o cara mais feliz do mundo inteiro Noite perfeita, tá na hora, quero te encontrar Em frente ao espelho, tô ensaiando A melhor forma de dizer que tô te amando Essa é minha chance, é agora, eu não posso errar Mas bem na hora de falar com você Travei, comecei a gaguejar Minha saída é deixar acontecer O coração se entregar Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia O seu olhar enxerga a sua alma Só fala, é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de vez se entregou Confesso que eu estou apaixonado Saí cantando do chuveiro Sou o cara mais feliz do mundo inteiro Noite perfeita, tá na hora, quero te encontrar Em frente ao espelho, tô ensaiando A melhor forma de dizer que tô te amando Essa é minha chance, é agora, eu não posso errar Mas bem na hora de falar com você Travei, comecei a gaguejar Minha saída é deixar acontecer O coração se entregar Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia O seu olhar enxerga a sua alma Só fala, é uma linda melodia Ninguém sabe explicar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de vez se entregou Confesso que eu estou apaixonado Por adrenalina Eu sou vidrado em você Química perfeita Não consigo entender É impossível Te dizer não Você criou as regras Estou na palma das suas mãos Tô me arriscando pelo seu amor Me aventurei pra ficar perto do seu calor Inconsequente Nossa paixão A vida é se não Só toca as melhores Meu coração tá disparado Meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue feve nas veias Quando você me incendeia Vem me amar Meu coração tá disparado Meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue feve nas veias Quando você me incendeia Vem me amar Meu sangue feve nas veias Meu sangue feve nas veias Meu sangue feve nas veias Eu sou vidrado E você é química perfeita Não consigo entender É impossível Te dizer não Você criou as regras Estou na palma das suas mãos Estou me arriscando Estou me arriscando Pelo seu amor Me aventurei Pra ficar perto do seu calor Inconsequente Nossa paixão A cada dia Uma nova emoção E você é química perfeita E você é química perfeita Meu coração tá disparado Meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue feve nas veias Quando você me incendeia Vem me amar Quando você chegar Quando você chegar mais perto Vai ver Que a pulsação acelera Quando eu tô com você Essa magia Chega e domina Meu peito Que diz isso não É uma porrada Meu coração tá disparado Meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue feve nas veias Quando você me incendeia Vem me amar Meu coração tá disparado Meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina Que me faz arrepiar Meu sangue feve nas veias Quando você me incendeia Vem me amar Pura trena linda 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 Pura trena linda